Oxe, eu comecei esse vídeo aqui, tava vendo série né, tô aqui mó peladão Avisando que o curso Harmonia com Consciência vai reajustar dia 1º de janeiro Plano mensal, que hoje é R$19,90, vai pra R$23,90 O plano semestral, que hoje é R$102,90, ele vai pra R$109,90 O plano anual, que hoje é R$189,90, ele vai pra R$199,90 E o plano vitalício eu não vou reajustar esse ano não, beleza? Se você comprar ainda em 2019, você segue pagando esse mesmo valor forever Por exemplo, você comprou o plano mensal aí, que é R$19,90 agora em 2019 Ele vai seguir sendo R$19,90 pra você mesmo depois de 2020, sacou? O reajuste vale pra quem comprar após 1º de janeiro de 2020, beleza? Bom, então bora pra um papo rapidinho aqui Bom, uma das perguntas que eu mais recebo na minha vida inteira Dois pontos Tio Lê, eu posso usar o modo X sobre o acorde Y? Essa pergunta abre um leque interessante aí pra gente conversar Que aborda a estética, aborda a liberdade artística, enfim Eu tenho pra mim que a maioria das pessoas que me perguntam isso Quer saber se é viável usar o modo X sobre o acorde Y Viável é aquele modo que em relação ao acorde da base Ele não cria choques intervalares impróprios ou indesejados Ou inadequados ou malquistos Veja que todos esses adjetivos podem passar por um crivo pessoal Impróprio pra quem? Inadequado segundo quem? A gente até consegue se apoiar na teoria musical e na estética musical Que se moldou a partir dela E até na física, né? Nas frequências das notas musicais Não são conceitos abstratos, né? Tem uma lógica, tem física por trás disso aí Pra apontar aqui Se tem nona, você evita a nona menor Se tem quarta justa, você evita a quarta aumentada E vice-versa, né? Se tem sexta maior, você evita a sexta menor E vice-versa Se tem sétima maior, você evita a sétima menor E vice-versa Isso não é questão de evitar cluster, tá? Pessoal que veio do erudito aí, cara A gente que é do popular, a gente enfia cluster onde a gente quiser Esse assunto é, porra, mó primeira série Igual aquele negócio lá de Eu posso usar quartas consecutivas Nossa, velho Maternal total Com a evolução das interpretações musicais, né? Sobretudo no jazz Música experimental Música de alta performance Alguns choques que eram e desejados Se tornaram recursos, né? Alguns extremamente elegantes Acho que o exemplo mais emblemático é a nona aumentada, né? A nona aumentada e na harmônica da terça menor Então poderia dizer, igual eu mencionei os minutinhos Se tem terça maior, você evita a terça menor Igual eu falei da quarta justa, como quarta aumentada, né? Mas tá aí a nona aumentada, né? Que é uma terça menor, entre aspas Num acorde com terça maior E aí? O fator experimentação ou a criatividade Ela tem poder, ela tem influência Sobre o que a gente entende como estética Então essa pergunta Posso usar o modo X sobre o acorde Y? Essa pergunta tá errada, né? Ou pelo menos ela demonstra alguma ingenuidade Sobre o que é compor O que é improvisar O que é lidar com a própria criatividade A pergunta correta seria Como soaria se eu aplicasse o modo X Sobre o acorde Y? E a resposta adequada é Pô, mano, bora testar Bota o ouvido musical aí pra funcionar E percebe como que isso soa Imagina que você pega e joga um modo lá Que não tem nada a ver com o acorde E aí ele vai gerar um monte daquelas inadequações, né? Tipo, nona menor com nona maior, né? Aí você ouve e pensa assim Porra, é eureca do caralho, né? É isso aí que eu queria É esse som que eu tava procurando E aí? Quem que tem autoridade pra dizer Que o que você fez tá errado? Se a sonoridade que você queria era aquela lá? Eu não tenho, véi Quem é que vai dizer que você não pode usar aquilo? Eu que não vou O que eu considero erro e ainda com ressalvas É quando a sua intenção era chegar em uma sonoridade E você chegou em outra E a ressalva, né? Que a arte é tão generosa, né? Que mesmo numa situação assim Um erro pode acabar culminando ali Sem querer, querendo Numa sonoridade interessante Eu já encontrei acordes que eu procurava um tempão Meio sem querer ali Desbarrar numa determinada nota Você botou o dedo na tecla errada Ele na hora deu uma apontada no botão E falou Caralho, eu achei a sonoridade Eu errei, não errei Não era aquilo lá que eu queria fazer, não Mas eu acabei achando a sonoridade fodona, sacou? Mas rola o contrário também, obviamente É muito normal você idealizar na sua mente Uma determinada frase Algumas sobreposições Uma sonoridade E aí por imprecisão ou por imperícia Você jogou a mão, saiu outra coisa E você não gostou daquilo Você não gostou do resultado Aí eu posso chamar isso de erro, né? Você queria fazer uma coisa E acabou fazendo outra por imperícia E é um erro mesmo Mas se você intencionalmente Deliberadamente escolheu um modo Para aplicar sobre um determinado acorde Mesmo que o acorde não sugira o modo Que você escolheu Mesmo que crie esses choques Intervalares inadequados Entre aspas Inadequados segundo quem, né? Mas mesmo que crie Ninguém tem autoridade para dizer Que você errou, meu nego Se era o som que você queria Encerrou o assunto Lá no curso Harmonia com Consciência www.canaljohnbebom.com Fazendo meu jabá Eu estou fazendo uma bateria de aulas Sobre modos sobre acordes dominantes Então eu pego, por exemplo O 5 para o 2 E testo todos os modos Para acordes dominantes Depois pego o 5 para o 3 E testo todos os modos Para acordes dominantes O 5 para o 4 Todos os modos O 5 para o 5 E assim por diante Isso porque soa diferente O contexto tem esse poder Sabe? De mudar a sensação Que a gente tem diante do modo Aí nessas aulas Cara, eu até sugiro Que alguns modos São mais adequados E outros menos Existem algumas sugestões Que o próprio contexto Harmônico nos dá Se é mais viável Usar o Mixolid Se é mais viável Usar o Lidicon 7 Se é mais viável Usar o modo alterado Enfim Existem sim sugestões Que o contexto harmônico nos dá Mas nada disso Tem poder de veto Sobre a sua criatividade Nem a minha opinião Nem a opinião de ninguém Nem a teoria musical Nem as sugestões Que a própria harmonia dá Nada disso Pode vetar Ou cercear A liberdade De um improvisador Ou arranjador Ou compositor Enfim E é justamente nesse sentido Que o estudo da harmonia musical Se aprofunda Pelo menos lá no meu curso É esse sentido que eu estou dando Conhecer E memorizar As sensações musicais Que a gente pode gerar A partir do que a teoria musical Nos propõe Para que elas Virem ferramentas Para você Na hora de compor Na hora de improvisar Na hora de arranjar Você está adiante Lá de um RECO Sétima Maior Aquele ali De usão Tranquilão Aí você quer Porque quer usar Um realterado Modo alterado Sobre esse RECO Sétima Maior Beleza Você pode Querido Você vai perguntar Para mim Se você pode fazer isso Eu vou falar Pode Eu não sou seu pai Para começar Mas você sabe Como isso vai soar Se você parar E pensar No som Do RECO Sétima Maior Ou tocar ele No seu instrumento Aí você consegue Imaginar como que soaria A escala alterada Sendo tocada Sobre ele Se você sabe A sensação Eu entendo Que você tem Autonomia Para usar Esse modo Sobre esse acorde Mesmo que um Não tenha nada A ver com o outro Porque você sabe O resultado Que vai dar E você quis Esse resultado Eu entendo Assim Então sempre Que pintar Essa dúvida Posso usar O modo X Sobre o acorde Y Testa Grava o acorde Joga lá O modo por cima Se tiver meio Travado Na digitação Dá uma treinada Nela Antes Para a execução Para a má execução Não influenciar Nessa degustação Você é o dono Do seu som Meu querido Ninguém vai te prender Por isso Não Ainda E pensa Sobre Quanto O som Que você Produz É colonizado Por uma estética De mercado Pela questão Da aceitação Popular E o quanto Isso corta Suas asinhas Pensa se isso Não anda Botando limite Na sua criatividade E no fim O que importa É você Se livre Para tocar Do jeito Que você quiser Para criar Do jeito Que você quiser Em casa É bom Falar isso Porque Se não Daqui a pouco Os caras É mandado Embora Da banda A minha banda Era de trash Do capeta Metal Melódico Extremo Gótico Do capiroto E sei lá Que caralho E eu solei Um tico-tico No fubá Meio tom acima Que o João Bemol Falou que pode Eu sou um experimentão Da porra Aí fudeu né Queridão Ó Tá bom gente Cansei de falar Vou ver sério Agora Beijo nas tetas Feliz 2000 Isso aí Falou